Música Música Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira Lá de trás daquela serra tem o pé de mulugu Toda vez que eu vejo cheira é tolada a mão no cu Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira Meu amor foi bom Lá de trás daquela serra tem o pé de arassado Toda vez que eu vejo cheira é tolada a mão no cu Chora bananeira, bananeira chora, chora bananeira